Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal Solway Estrelas, eu sou a Cristal, a tua cigana do amor, com muita alegria, com muito prazer, estou aqui mais um dia para trazer para você notícias através do nosso lindo povo cigano, que Deus te abençoe e que esse povo incrível, o povo da boa fé, bendiga o seu maior desejo, quero dizer para você que você é muito importante para mim, se você está aqui, alguma razão existe, sabe, nós nascemos e começamos logo lá pelos nossos três anos, quatro anos, depende de onde você mora, escola, trabalho, a gente corre, corre, trabalha até se aposentar, enfim, uma correria lascada. Então, no meio desse turbilhão todo que você é tão ocupado, você chegou e está aqui no canal, algo de bom tem que ter, não é? Eu acho assim que tudo aquilo que acontece na nossa vida tem uma razão por acontecer e eu agradeço todos os dias a Deus com muita alegria a presença de cada um de vocês aqui, o tempo que vocês dedicam ao meu canal, o valor que vocês dão para o meu trabalho, o joinha, o comentário, o inscrever-se, tudo é tão real, tão fantástico que eu não tenho palavras para agradecer. hoje nós começaremos como sempre o nosso vídeo com a oração, nesse mês de setembro nós estamos fazendo uma oração de limpeza energética e atração para o verdadeiro amor, como é lindo, como é lindo amar de verdade. Eu vou baixar a câmera e depois nós vamos perguntar ao baralho cigano, ao povo da boa-fé, quais serão os próximos passos da pessoa amada com relação a nós, você. Eu trarei três decks, eu pedirei que por um instante você, se estiver em condições, é claro, dirigindo você não pode fazer isso, né? Mas que por um instante você se entrega e diz, Deus, onde está a minha resposta? E sorria com gratidão, a gratidão que vem do coração. E você terá uma resposta. Os três alternativas são a Pantera Negra, a Cigana Cristal e a Cigana do Ouro. Vem comigo? Primeiro, a nossa confirmação de fé através da nossa oração, aí com os três arcângeles mais conhecidos, Amado Deus, Criador de todas as coisas, venho humildemente diante de ti, pedindo a presença dos teus anjos e arcângeles para envolverem a minha vida e a vida de todos que aqui estão com o teu poder divino e amor infinito. Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestiais, peço-te que venha com a tua espada de luz, cortando e afastando todas as energias negativas com as influências externas que possam estar nos afetando. Que a tua luz azul celeste nos envolva, purificando a nossa aura e protegendo os nossos corpos físico, mental e espiritual. Que todas as amarras, todas as correntes invisíveis que nos prendam ao medo, a dor e a tristeza sejam rompidas, deixando espaço apenas para a luz e o amor divino. Arcanjo Rafael, grande curador dos céus, peço que toque cada um de nós com a tua energia de cura. Que as tuas mãos de luz verde e esmeralda desçam sobre nós, restaurando a nossa saúde física, removendo qualquer doença, dor ou mal-estar. Que a nossa mente seja purificada de todas as angústias, medos e preocupações. Que as nossas emoções sejam equilibradas, trazendo paz e harmonia ao nosso ser. Que cada célula do nosso corpo seja vitalizado pela tua energia curativa e que possamos viver com vigor, força e alegria. Arcanjo Gabriel, mensageiro divino, que tua trombeta anuncie boas novas em nossas vidas. Que a comunicação entre nós e o mundo espiritual seja clara e pura. Para que possamos receber orientação espiritual divina em cada passo do nosso caminho. Que a tua luz branca e radiante nos envolva, trazendo clareza, sabedoria e discernimento em todas as nossas decisões. Que possamos ouvir a voz do nosso coração guiada por ti e que sigamos sempre o caminho da verdade e da luz. Anjos do amor, peço que preparem o caminho para que o grande amor da nossa vida se aproxime. Que toda negatividade, bloqueios e medos que possam estar impedindo esse encontro sejam removidos e que o nosso coração esteja aberto. e pronto para receber o amor verdadeiro, aquele que é destinado por Deus. Que este amor traga alegria, compreensão e cumplicidade e paz. E que seja uma união abençoada e protegida por ti, Senhor. Que a chama do amor divino arda em nossos corações, purificando-nos de todas as mágoas passadas, decepções e traumas. Que possamos nos tornar canais puros de amor, irradiando esta energia para todos ao nosso redor. Atraindo apenas o que é verdadeiro, sincero e alinhado com o nosso bem maior. Agradeço, Senhor, pela presença dos teus anjos e arcanjos em minha vida. Agradeço pela saúde restaurada, pela paz que inunda minha mente e espírito. E pelo amor que está a caminho, confio que tudo se manifestará no tempo certo, segundo a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Assim seja. Amém. Pantera Negra, Cigana Cristal e Cigana do Ouro. Essas lindas ciganas, lindas entidades, puras, verdadeiras e de luz, vão trazer para você a resposta. Quais são os passos futuros, os futuros passos desta pessoa com relação a você? Nós vamos ver aqui a energia do pensamento desta pessoa. Como está o pensamento desta pessoa? Pantera Negra, Cigana do Ouro. Cigana Cristal e Cigana do Ouro. Muito bem, vamos para a energia dos sentimentos. Vamos ver como é que está a energia dos sentimentos. Eu tive que dar uma paradinha, porque está muito calor e fui ali ligar o ar. O controle estava lá do outro lado. E agora já estava... Nossa, estava 25, já baixou para 23,5. Já está melhorando. Agora vamos lá. Energia do sentimento da pessoa amada. E vamos também trazer uma mensagem final com os anjos do amor. Onde você mora? Estou curiosa. Hoje está calor ou frio. Aqui está terrivelmente quente. Lá fora a temperatura, há pouco, mostrava 26 graus. Mas a casa ainda está quente do verão. Daqui a pouco melhora a situação. As coisas refrescam um pouco. A partir da semana que vem, a temperatura dela cai para 8, 10 graus. Aí já fica mais gostoso, né? Bem, vamos lá. Nós vamos perguntar quais serão os próximos passos da pessoa amada com relação a você. Pense bem na pessoa, escolha um deck. Eu vou separar o terceiro deck, a cigana do ouro. O segundo deck, a cigana cristal. E nós vamos começar com o primeiro deck, a pantera negra. Vamos ver a energia do pensamento desta pessoa com relação a você. A temperança. Que energia magnífica, maravilhosa. A temperança fala, inclusive, das almas gêmeas. Olha essa imagem, o arco-íris ao fundo, né? É preciso ter um pouco de paciência. Porém, quando pede, quando a espiritualidade nos pede paciência, significa que o relacionamento ainda não acabou, tá? A temperança fala da volta também. A energia do sentimento, a justiça. Esta pessoa quer o retorno de qualquer forma. É uma pessoa que quer reiniciar algo, né? É uma pessoa. A justiça é uma carta que fala de Deus. A justiça, Deus pertence. Isso significa que essa pessoa ainda está no seu destino, tá? Então, essa pessoa está no seu destino. É preciso ter paciência, né? Mas fala de conexão de almas. Todos os dias eu trago alguns links, né? Na descrição. Hoje, no primeiro link, eu vou trazer uma meditação para conseguir tudo aquilo que você mais deseja. É um vídeo bem antigo, mas é muito poderosa esta meditação, este pensamento aí, trabalhando o subconsciente, abrindo a nossa caminhada. E também vou trazer uma oração que eu gosto muito de trazer uma vez por vez em quando. É a oração de Maria passa na frente. Maria passa na frente. Eu tenho a impressão. Uma vez eu fiz essa oração e quando eu fui querer dormir, me veio a visão muito clara. Um barquinho e um riacho sujo, sujo, com muito lixo, muitas folhas. E o barquinho vinha e na frente ia sentado Maria e o canal de água ia limpando. E eu associei muito ao meu pensamento, né? E a oração Maria passa na frente. Então, sempre quando eu tenho a oportunidade, faço essa oração, eu lembro dessa visão que eu tive, sabe? Muito lindo. Bem, quais serão os próximos passos dessa pessoa? Essa pessoa, ela tem aí um sentimento bem surreal, bem apaixonado por você. Essa pessoa pensa em você com bastante paixão. Essa pessoa, ela... Quando ela pensa em você, ela se sente em paz, ela se sente em harmonia, ela se sente bem. Ao teu lado, essa pessoa, ela se sente numa energia tranquila, em algo muito bom, né? Então, o próximo passo dessa pessoa, independente da situação de vocês, talvez, vai ser mandar uma mensagem pra você. Uma mensagem onde essa pessoa vem com o intuito de te encontrar, de fazer amor. Vira até você, querer te ver, querer fazer amor. Primeiro passo será uma mensagem pedindo pra encontrar você. Talvez uma mensagem não muito clara, mas já cheia de segundas, terceiras e quartas intenções. Essa pessoa pensa o tempo inteiro em você. O quanto é bom estar com você. Veja você que a carta do cavaleiro caiu na linha de meio. Eu sempre pego sete lâminas nessas tiragens aqui. Então, nessa tiragem, sete lâminas, o vira até você, o pensamento conectado em você. Você terá novidades muito em breve por parte dessa pessoa, né? O pensamento dessa pessoa, eu vou te ver, vou te encontrar. E quero começar tudo de um jeito diferente. Isso tudo você deve agradecer a espiritualidade a quem você tem pedido as bênçãos. Porque essa pessoa vem através da tua fé, através dos teus pedidos, do teu desejo, né? Aqui você pode fazer, então, o primeiro link, né? E depois, no quarto link, eu vou trazer um vídeo bem antigo, que é um vídeo, inclusive, que quando eu fiz, eu lembro que na tiragem, me deu uma coisa tão estranha, tinha uma mensagem tão forte pra alguém, que eu desandei a chorar. Não sei até hoje pra quem era a mensagem. E esse vídeo eu gosto de trazer de vez em quando, porque fala... O que é espiritualidade, enfim, né? É um vídeo que fala dos sentimentos da pessoa pra você. Se você quiser escolher um deck, tá? Então, aqui, o próximo passo, muito em breve, essa pessoa vai te procurar, vai te propor, vai acabar. Inicialmente, talvez, não diga de cara, mas, em seguida, vai estar te propondo um encontro de amor, tá? Carta de Virado, Coração. Vamos ver o que o Vladimir quer dizer pra você aqui. A Pantera Negra foi bem generosa, dizendo do quanto essa pessoa sente a tua falta, o quanto ela sente a falta da paz, da harmonia, do equilíbrio que você traz pra ela, né? E a espiritualidade aqui, né? A Pantera, na energia do pensamento, fala que a Carta da Temperança, que fala de conexão de almas, e fala também que é preciso aguardar o momento certo. E a energia do sentimento é a justiça. Ou seja, são duas energias ligadas diretamente ao divino, né? Olha só, virou no meio aqui, virou. Os dois, sim. Sim, absolutamente sim. Essa pessoa te deseja. E sim, você traz paz e equilíbrio. Aqui é amor de vidas passadas, com certeza. Se você quer, você também pode fazer a oração do Rouponopono. Também vou deixar na descrição. É muito forte. Ó, essa pessoa, ela vai te mandar uma mensagem na dependência de será que vai querer me ver? Será que vai me perdoar? Essa pessoa está um pouco insegura. Essa pessoa definitivamente volta para os teus caminhos transformada, transmutada de um jeito diferente, tá? com o coração cheio de amor, algo curado pela espiritualidade. Ok? Dá-lhe Rouponopono aí. O chicote, a fé, é a tua fé que permite que Deus traga de volta e que realmente as coisas agora venham de forma diferente. deixe o passado para trás. É chegado o tempo de limpar as energias e recomeçar o amor. Ou seja, a história de vocês. Deixe o que aconteceu, perdoe, solte, solte. Até para isso, Rouponopono é bom. Solte, deixe para trás e limpe essas energias de dor, de mágoa, de tristeza e siga adiante porque tem aqui um grande encontro de amor entre vocês hoje com perspectivas diferentes, tá? Gratidão ao cigano Vladimir e a pantera negra. Cigano é cristal. A pedra, espírito de Gaia. A energia do pensamento é uma energia de luta constante. Uma energia de lutar contra a vontade de vir. Essa pessoa tem muita vontade de vir, de conversar, mas parece que ela luta muito contra esse próprio sentimento, a força, tá? Mas o sentimento que diz o ermitão. Essa pessoa é uma pessoa que reflete muito, que pensa, que analisa, é uma pessoa que traz sabedoria, tá? Então, ela muitas vezes precisa lutar para não, no impulso, ir atrás. Talvez não seja o momento ou você ou a pessoa não estão prontos, né? Então, o ermitão pede também, assim como a carta da temperança do primeiro deck, que se tenha paciência. O coração, aqui, lá era o pensamento, aqui é o coração pedindo, aguarde o momento certo. está difícil lutar contra tudo isso, né? Aqui também, eu vejo assim, está lutando contra tudo isso, mas principalmente está lutando para se segurar e não ir no impulso atrás de você. O que que segura essa pessoa, meu Deus do céu? vamos lá, siga na cristal. Quais serão os próximos passos desta pessoa com relação a você? aqui o primeiro link e o terceiro link, Maria passa na frente para tirar essas dúvidas da vida dessa pessoa, né? Para que a mente clareie e ela realmente venha. Temporariamente, esse livro está fechado, mas a qualquer momento pode se abrir uma nova página para que vocês escrevam mais um capítulo da história de amor com vocês. Então, inicialmente, essa pessoa ainda vai aguardar para depois tomar uma nova atitude, né? Essa pessoa, ela está bastante triste, ela já está cansada, na verdade, é uma pessoa que se sente cansada por ter que aguardar um momento. talvez essa pessoa pense que você já encerrou esse capítulo e que você já tenha se envolvido com alguém novo e isso tem machucado. Olha! Maria passa na frente, tira essas dúvidas, essas incertezas. Na linha de e-mail diz que essa pessoa está no seu destino. se a pessoa pensa demasiadamente em você e é por isso que você muitas vezes tem um soluço, muitas vezes você, você já do nada, muitas vezes bate uma saudade, um aperto no peito, uma saudade terrível. Essa pessoa, o urso, ele é bastante teimoso, persistente, o urso, ele mostra a segurança da pessoa em si própria, a autoconfiança, é uma pessoa bastante autoconfiante, ela sempre traz consigo a imagem do imperador. Aqui não caiu nem no meio, nem do lado, mas tem aquela leve imagem do imperador que volta para você porque está literalmente no seu destino, a carta dos caminhos. este ursão lindo, gostoso e maravilhoso simplesmente é apaixonado por você. Então, neste momento, o ermitão nos conta que é hora de aguardar, não é hora de agir e esta pessoa é uma pessoa muito sábia, por alguma razão ela entende que ela deve aguardar o momento certo, tá? Próximo passo é aguardar o momento certo e voltar para o teu caminho, porém o amor ele prevalece com muita força aqui na linha do destino de vocês, tá? Vamos ver o que o cigano Vladimir quer nos contar. a casa essa pessoa ela está bem ela se resguarda bastante, né? Ela se fecha ela é uma pessoa discreta, ela não é uma pessoa que extravasa muito, né? Este amor de vocês é um amor de vidas passadas, como eu tinha dito o ermitão fala muito de amores muito fortes nas nossas vidas, tá? Aqui, a qualquer momento esse livro que hoje está fechado será aberto, no momento certo este amor gritará com mais força e esta pessoa virá te procurar. vocês estão um no caminho do outro, nunca tenha dúvida disso, tá? Mas a primeira atitude quando essa pessoa resolver abrir o vídeo ou o livro da vida vai ser entrar em contato com você. Aliás, telepaticamente vocês dois, eu tinha acabado de falar que vocês se comunicam telepaticamente, que vocês conseguem sentir as emoções um do outro. Por isso que eu recomendo tanto a você a oração de Maria passa na frente e a meditação para conseguir aquilo que você mais deseja. E o quarto link é muito bonito, muito forte aqui também, tá? Aqui, ó. Essa pessoa está para sempre na tua vida. Essa pessoa não sai do teu caminho. a âncora traz certeza, a casa traz estabilidade, porto seguro, né? Essa pessoa ama você e você logo, logo terá aí boas notícias sobre esse relacionamento, sobre essa situação de vocês dois. A mensagem final diz assim, independentemente do que acontecer, esteja certo de que você é como um vício e ele, a pessoa ou ele ou ela é é o seu vício no amor. Ou seja, vocês são o vício do amor um na vida do outro. Independentemente do que acontecer, vocês são um vício na vida do outro. É como se vocês estivessem, sabe, quando a pessoa tem qualquer tipo de vício que ela depende, ela não consegue se desvincular. é por isso que apareceu aqui a cristal, a cigana cristal mostrando a energia da força no pensamento. Ela é como se ela às vezes tenta, sabe, quando você tenta deixar de fumar, de beber, de usar um tipo de droga ou até de uma dependência química de medicamento. Assim, essa pessoa com relação a amor e você não é diferente com relação a essa pessoa porque a grande maioria de vocês de vez em quando ai ai fulano de tal, né, sem nem sequer pensar vem o nome da pessoa, né. Às vezes vocês até chamam o gatinho ou o cachorro de vocês pelo nome da pessoa e às vezes parece que quando você vai no supermercado você ouve, você vê o nome da pessoa em várias marcas coisas que você nunca tinha reparado enfim, o vício vocês são o vício um do outro. Que Deus te abençoe que o povo cigano te bendiga e nós vamos então à terceira opção a cigana do ouro. Cigana do ouro também uma mulher de grandes feitos, né. nós temos aqui no canal nas orações se você digitar oração da cigana do ouro e também tem o banho da cigana do ouro aqui no canal se você digitar banho da cigana do ouro ela está entre os melhores banhos ciganos lá pelas tantas você chega ao encontro, né. Digita os melhores banhos ciganos cristal sol e estrelas pode abrir é um vídeo curtinho e lá está a oração o banho da cigana do ouro depois nas orações do canal né você vai encontrar a oração da cigana do ouro eu já muitos clientes meus têm tido grandes resultados na prática tanto da oração quanto do banho da cigana do ouro banho da cigana do ouro é não digita assim os melhores banhos dos ciganos daí cristal sol lua e estrelas vai aparecer um vídeo lá tem uma série de banhos e no oração da cigana do ouro cristal sol lua e estrelas é uma oração poderosa que você vai se surpreender é uma primeira cigana do ouro depois depois vou abrir até pedra perita a energia do pensamento desta pessoa é a roda da vida o momento é um pouco instável a roda da vida é a mesma tem o mesmo significado que a carta do karma neste momento você está em baixa mas enquanto a roda da vida aparece significa significa que esta pessoa ainda está na sua jornada esta pessoa não saiu da tua vida ela pode estar não falando com você não querendo saber de você dizendo que não te quer mais que já está no outro papá 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 mas a roda gira e a surpresa vem quando ela está aqui em cima tá então vamos lá a energia do sentimento a imperatriz o momento não é bom mas você é a grande mulher ou o grande homem na vida desta pessoa tá essa pessoa te vê como uma verdadeira imperatriz ah mas eu sou homem tá bom então ela te vê e respeita você como um grande imperador da vida dela ela sabe ele sabe a importância que vocês têm chega a ser um amor puro e genuíno é muito bonito quando se aparece quando aparece a carta da imperatriz a imperatriz também é ligada à espiritualidade assim como a roda da vida absolutamente porque ela fala do karma quando vem o karma eu recomendo a oração do roponopono com certeza tá vai ser o segundo link na descrição aqui no vídeo a cigana do ouro manda dizer op tchau op tchau rinda cigana vamos lá quais serão os próximos passos desta pessoa com relação a você a causa a tzara essa pessoa vai te procurar ela vai vir atrás de você vocês estão num momento termático da vida de vocês a energia do karma da roda da vida já nos falava sobre isso quando aparece karma é preciso perdão para que o karma se cure o perdão você consegue através da oração do roponopono essa pessoa virá te procurar uma das próximas atitudes é essa pessoa te procurando tá se a pessoa vem ao teu encontro você não precisa se preocupar essa pessoa realmente vem ao seu encontro seja por mensagem seja porque ela ainda está no seu destino com certeza não aparece a roda da vida a roda da fortuna é porque está no seu destino eu disse lá no início nas energias tá o encontro é assim o foco principal da atitude desta pessoa encontrar com você essa pessoa quer uma mudança vocês estão passando por um período de transmutação o que também é possível na oração do roponopono transmutar toda a dor em amor olha aqui significa que dúvidas incertezas tudo vai embora tudo termina e vem aí um novo ciclo entre vocês dois eu disse lá no início que quando a roda gira um novo ciclo aqui em cima se anuncia ok vamos ver o que o cigano Vladimir quer dizer aqui tchau Eu vejo que existem algumas dificuldades, algumas barreiras aqui bem pesadas entre vocês, mas isso faz parte da evolução espiritual de vocês, da caminhada, do karma, tudo isso é passageiro. Depois vocês vencem essa batalha. Uma das grandes dificuldades aqui é a inveja, a intriga, aquilo que vem de energias externas também. Nesse caso, Maria passa na frente e leva embora tudo isso, tá? Essa pessoa, quando vier, virá com o coração cheio de amor, transbordando amor. Sim, essa pessoa, a primeira atitude dela vai ser procurar você, querer um encontro e conversar com você. Essa pessoa aqui sim, que é do lado da linha do meio, ela é o verdadeiro imperador, porque ela te vê como a imperatriz. A esposa ou o esposo ideal para a vida dessa pessoa. Você é aquele par que completa, que complementa, que traz, que só o abraço já é um todo. Vocês dois irradiam a tal luz da transmutação e do amor, tá? Absolutamente sim, este é o teu imperador. Ou então, se você é o imperador da energia, a tua imperatriz, tá? Esses dois têm aí uma aliança muito grande a ser vivida, a ser cumprida. Houve aí um pacto, um combinado antes de vir para esse plano. E só que antes vocês precisam vencer as barreiras. Por isso que eu bato tanto na tecla do Ropulopono, tá? A mensagem final diz assim. Bem sus, olha só. Olha este amor aqui se realizando, né? Veja essa moça aqui na... Deixa eu ver como é que é. Aqui contra o rapaz. Olha que amor mais lindo. E aí diz assim. Alguém do teu passado está voltando para a sua vida. Foi o que eu disse aqui. Essa pessoa continua no teu destino e vai te procurar, ok? Bem, essa foi a leitura para hoje. Espero que você tenha gostado. Te desejo uma semana brilhante. E que você esteja comigo todos os dias. Porque muitas bênçãos vêm para você por aqui. Não deixe de deixar o joinha, um comentário. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para que mais e mais gente possa ter a graça de nos encontrar. Porque através da inscrição, do joinha, quanto mais interação no canal, mais YouTube nos recomenda. Op, tchau!